Paz do Senhor e bom dia. Nós estamos aqui acabando de matar bicho, café da manhã. Estou com o irmão Ezequiel e o irmão Tiago. O irmão Ezequiel quer falar algo. Pai e Senhor, a todos que falem, irmão Ezequiel Maru Reim, estou junto com o missionário Zeli Custódio e o irmão Tiago. Só quero agradecer principalmente a Deus pela vinda de novo em África do nosso missionário. Também agradecer especialmente ao irmão Célio, que é o seu cunhado, que me abençoou com uma Bíblia de estudo. Agradecer simplesmente. Benção para todos. Glória a Deus por isso. Irmão Sérgio? Eu só vim por esse meu agradecer pela Bíblia que o pastor Ezequiel me ofereceu. Só, era isso. Não tenho nada a falar. A tua Bíblia foi o pastor Irajá que deu. Sim, sim. O pastor Irajá, sim. Só tinha esquecido um pouco. Amém. E também, já que nós estamos falando de agradecimento, eu quero agradecer a todos que me abençoaram com Bíblias, né? A igreja do pastor Zoroastro, a igreja Iequer da Alexandrina, a Anacos da minha cidade, né? Teve irmãos. Eu não consegui decorar o nome de um, mas tem irmãos que me deu a Bíblia para me trazer de estudo. Eu quero estar agradecendo, né? E também agradecer o pastor Brer, que também deu a Bíblia. Eu quero agradecer os demais irmãos que me deu a Bíblia, que talvez até eu mesmo esqueci o nome. Mas as Bíblias vieram, então eles estão aqui agradecendo. E eu louvo a Deus pela vida daquele que teve o amor, né? Porque, como o irmão falou, ele deu uma boa Bíblia. Uma boa Bíblia, sim. Ele deu a Bíblia de Ike. Então, eu também trouxe Bíblias boas, né? De estudo, que foi do pastor Brer, do Diácono Rogério, o outro, eu esqueci o nome dele, da irmã Fabiola, e os demais irmãos, né? Me perdoe se eu não falei o nome, porque eu também esqueci, mas todas as Bíblias, eu vi prioridade de eu trazer as Bíblias de estudos. Por causa do peso na mala, eu tive que abrir mão de algumas Bíblias. Mas aí eu abri mão de Bíblias pequenas, para poder trazer uma Bíblia a qual eles vão estudar e vão aprender através dela. Então, hoje nós estamos agradecendo a todos que enviaram Bíblia para os nossos amados irmãos aqui de Moçambique. Hoje, 21 de abril de 2023, eu estou pela quinta vez aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém.